Olha a cena inusitada que eu trago agora um homem. Salvou o irmão que caía do telhado após agarrá-lo com os braços. O jovem estava limpando o terraço da casa onde mora, de repente escorregou, despencou lá do teto, da estrutura, do telhado. E aí o circuito da casa, da câmera, né, mostra o momento em que o irmão mais velho abriu os braços pra segurar o irmão mais novo. Os dois caíram no chão. Boa notícia? Nenhum deles ferido. O flagrante que veio aí a gente traz pra você. Olha lá, o jovem caiu do telhado e o irmão estava lá preparado já pra agarrá-lo, salvá-lo. Salvou o irmão, olha lá. Tem muito irmão que briga com o irmão. Aí essa cena vem, ó, pra acabar com isso, ó. Olha lá, salvou. Lá na Índia.